Muito obrigado por vocês se juntarem comigo, eu sou o Jusconi, eu sou aqui de volta com o servidor de estudar, dia 174, um dia antes do Lutzang, amanhã teremos a Lutzang com 32 inimigos, é isso, ou é 24, acho que é 32, não, é 32, e daí a próxima é com 64 que é o dobro, né. Eu tô aqui nessa base colorida, que a gente ainda dá pra definir umas cores aí do chão, né, o piso lá de dentro da garagem principalmente, essas grades aí, e as paredes externas, que é uma coisinha imponente, tipo uma muralha, certo, uma coisa bem bacana. Cara, eu deixei a plantação feita, botei lá uns materiais pra processar nas forjas, umas balas com munições, eu tenho que dar uma minerada hoje em alguns itens, né, e antes de começar eu vou pedir pra você deixar o like e se inscrever, pra você me dar um apoio grande, beleza, pessoal, registrei seu apoio, se inscreve e deixe seu like. Olha só, calorão que deve tá aqui na frente, hein, tô com um pouco de chumbo, tô com uma quantidade legal de ferro, né, cara, cada númerozinho desse é 6 mil, pilha de 6 mil, então eu preciso, talvez, pegar chumbo, chumbo e nitrato, né, nitrato, nitrato eu acho que é o primeiro lugar, depois chumbo, depois carvão, depois ferro, nessa ordem, tá, aqui tá fazendo munições, tô fazendo bastante pólvora aí, pra gente poder dar conta aí das munições que eu preciso fabricar sempre, né, deixa eu até ver aqui, eu tô fabricando munição, na verdade isso aqui tudo eu tô pegando em loot, isso aqui, pessoal, eu tô fabricando munição de 7.62, aquela de alto desempenho fragmentada, que é a pretinha, e daí eu tô fabricando munição de 9 milímetros pras torretas, e eu quero ver aqui, cara, submetralhadora, eu tenho duas torretas de submetralhadora, eu tô pensando em botar mais umas torretas de submetralhadora lá na base, tá, torreta de espingarda, talvez, vamos ver aqui, torreta, torreta de espingarda, óleo e ferro, ah, na verdade, aço, polímero, óleo, câmera, e a peça, né, eu tenho câmera aí, sensor de movimento, vamos ver se eu tenho, eu acho que eu vou deixar fazendo duas de cada, eu tenho duas de submetralhadora, aqui eu tô fazendo pólvora, ó, eu tenho duas de submetralhadora, vou fazer mais duas, ficar com quatro, se eu não usar tudo, eu guardo, ah, não tenho, não tenho sensor de movimento, mas é rapidinho pra fazer, vamos fazer aqui, sensor de movimento, movimento, acho que é peças mecânicas, peças elétricas e ferro, tá certo, ah, comecei a fazer, processar areia ali, né, pra tentar fazer uns potes de vidro, vou pegar material pra torreta, na verdade, vou ter que deixar fazendo, né, porque eu não vou ficar esperando isso, um minuto, talvez eu espere, então, talvez eu espere, vamos ver, torreta, torreta, pô, tô fazendo brincade dos meus saves, tô com medo de perder nessa altura do campeonato, se eu perder, antes de chegar nos 64 inimigos, eu vou ter um treco, velho, vou ter um treco, vou morrer, morrer, armas curtas e o outro, armas curtas e peças espingadas, acho que só muda isso, espingadas e armas curtas, não sei se eu tenho peças na outra base, pode ser que eu tenho, e faltou o que, faltou, ah, óleo, óleozinho, então tá, espingada tá na mão, fazer duas, vamos pegar aqui e fazer a, se metralhadura tá na mão também, vamos fazer duas, pô, vai peça pra cacete, né, que graça de peça aqui, vai, vai, vai dez olhos, vai dez olhos, tá, e três peças de arma curta ou de espingarda, é, não é, não é barato, né, não é barato, pô, vou sair, vou dar uma minerada, já vou aproveitar ainda em algumas cidades aí, pegar itens a mais, né, eu não tenho nada pra vender, o que eu tenho tá no caminhão, que tá lá fora, e a gente vai dar esse rolê aí, e vamos, esse é o último rolê, né, acho que amanhã não vou dar tanto rolê não, vou confirmar aqui como é que tá os itens, aí ó, tudo certinho, ó, tem um negocinho pra vender aqui, queria só saber onde é que eu vou, cara, porque é muito longe de ficar rodando com esse caminhão aqui, perco mais tempo rodando que qualquer outra coisa, eu posso minerar depois das dez, né, então vamos ver se eu acho, é, alguma, alguns itens aí nesses locais que eu já passei aí, ah, tá cheio de gente de novo, né, tá cheio de gente, morre, diabo, eu queria chegar lá no loot, acho que tem um caminho mais curto, deixando esse loot, não me lembro onde é que ele fica agora, aqui ó, achei, esse buraco aqui, vamos já pegar a AK, oi filha, tchau filha, quando eu já saio na luz eu pego o que interessa aqui, o cacete tu viveu, só pego, só pego o recheio, vamos pegar rapidão, aí veio pazinha, veio uma M60, pazinha, vou jogar fora essas porcaria, não quero xisto, xisto muito, mas eu não vou precisar de você, pronto, já uns itens aí pra vender, tá ligado, na fita, e aqui na frente tem mais uma fábrica de caixa, a gente já pode arrepiar ele também, aí ó, assim, já decorei ele, tá, isso aqui tá perto da minha base, inclusive, só não quero mais bandagem, tô usando só no kit, bostas gastas, é umas bostas mesmo, vamos adiante, vamos lá pro bioma da floresta, fazer essa pernada, e lá tem mais coisas legais, tem aquele hospital que eu podia pegar alguma coisa lá doém, minha nossa senhora da bicicletinha, rapaziada, se vieram por tudo, sai daqui, cabelo, só queria ver se tem uma maquininha ali dentro, nessa fábrica, essa fábrica, essa loja aqui, geralmente tem a maquin才Doallado, uma machina lá dentro, uuuh uuuh uh, o oh, um, uuuh, dureza. Morreu todo mundo? Vamos ver, pode ver, tem uma maquina aqui dentro, nossa. Tomei ele na orelha para nada, pelo menos vou levar 136 duques, só tenho um zilhão de duques, minha esperança é ultima que morre, vamos ver aqui atrás, não tem nada cara, essas máquinas tudo ferrado aqui, que raiva que dá, tu quer ver as máquinas do hotel, o hotel acho que ele tem 32 máquinas, uma tem item, acho que vou começar a começar a pegar e comprar isso aqui ó, opa, não comprei, munição fragmentada, aqui ó, dessa parada aqui ó, que eu tenho que fazer um tubo e tem que fazer o balote, então eu tenho que fazer dois itens que eu não tenho para confeccionar, então acho que vou começar a comprar umas coisinhas ali, tá ligado? Eu acho que o horário da manhã é o melhor horário para o cara sair no mato assim para dar um rolé, aí ó, para achar uns toquinhos, eu não sei, parece que a visão fica melhor, final da tarde é horrível, parece que o sol está na posição boa, ainda antes do meio dia, mas tu vem logo quando amanhece, cara, é muito bom, agora já está bom, logo quando amanhece, melhor ainda, ó, tem carvão aqui ó, mas eu estou querendo, estou querendo nitrato né, estou tentando vir nos lugares novos aí, ó, tem nitrato aqui ó, acho que eu vou para cá, é, abri um pouco a parte cinza do mapa, essa casa é que eu não vim, tem um nitratão aqui, cadê? Cadê o nitratão? Ah, tá aqui, eu estou escondido de graça. Vamos mandar bala aqui então, nesse, pegar os breguetes, pá pá pá, ah velho, trouxe pouco negócio, eu espero que eles sejam carregados aí, pô, aqui vacilo toda vida, deixa eu guardar isso aqui, vamos pegar aí o melzinho, que é a pedra e eu acho que isso aí né, acho que isso aí, acho que eu vou até tomar uns negócios, que daí eu já vou, já vou pegando os benefícios do buff, enquanto eu arregaço o buraco aqui. Aí, já foi a primeira onda de buffs, eu vou começar a segunda, só que eu quero ver se eu tenho comida no carro. Cara, olha só, já arregacei o buraco aqui né, não dá nem tempo, eu nem vi qual foi os espólios, os espólios positivos dessa parada. A coisa boa né, de minerar algo diferente do chumbo e do ferro, é que a Samara não vem cara, eu já percebi isso, ela não vem, não veio ninguém na verdade, veio dois mortos vivos aí, e só. Ah, não trouxe comida né, eu vou ficar com fome, eu não trazer o comida aí. Então é isso, eu não trouxe a munição e eu não trouxe a comida. Que massa, que bacana. Vamos ver então a pilhagem, como é que vai estar essa pilhagem aí. Pedras portuguesas não, pilhas de, aí já vai dar pra ser seis pilhinhas aí, mais três de pedra. É meu rapaz, é uma pilhagem boa isso aí. Vamos tomar um melasso aqui, um kebab pad e continuar. E depois eu vou pro que, vou procurar um, um, uma chumbeta né cara, eu subi aqui quando pegar uma chumbeta e depois eu vou pra cidade dar um rolezinho, rolezinho. Aproveita já vou arrumar essa... Ah, não vai dar pra arrumar. Deixa eu cancelar aqui, senão eu não vou conseguir arrumar isso aqui. Agora sim, vou botar a pilhagem de novo. Eu acho que tá acontecendo um genocídio ali em cima. Tem que subir né. Ou vão descer. Eu tô percebendo que tem alguém querendo cavar um buraco no chão aí. Daí não dá nem. Aí ó. Rapaziada, vocês geram tudo em. Não vão gastar as minhas torretas aí rapaziada. É uma horda. Eita, caiu. Acabou meu buff do melado. Vamos tomar um meladinho. Vamos ver quantos pilhares eu vou fazer aqui. Mais três e aqui mais duas. É, tá indo, tá indo. Vai muito devagar cara. Nada se compara ao ferro. O ferro quando pega vem bem rápido. Pô, até achei uma chumbeta aqui hein. Essa menina tá rendendo. Ó, tem ferro aqui. Eu não vou pegar porque... A Samara vai aparecer né. Na verdade já veio uma Samara e morreu lá em cima porque eu bati no ferro. E agora eu achei chumbeta bem irmão. Eu vou ficar na chumbeta. Eu vou tomar até mais um... Cabra pedra. Esse Cabra pedra tá indo pra cacete hein. Ele dura onze minutos. Mas ele tá indo muito rápido. Vamos ver se eu consigo bastante aqui. E eu já vou sair fora também. E agora é hora de levantar o acampamento. Cara, deu na stick hein. Deu na stick a munição aqui. Deixa eu ver se... É, tem... Sobrou vinte e uma. Vamos botar aqui. E eu vou até consertar isso agora. Pô, os cara tava cavando aqui cara. Tive que vir aqui fechar pra desestimular eles. Que eles caírem aqui. Essa mina tá bem legal tá. Uma mina com bastante nitrato. Ainda encontrei uma quantidade legal de chumbo. É... Não acabou o chumbo. Tem chumbo ali ainda. E ferro cara. Ferro eu não peguei nada. Deixei... Peguei só por cima aí. Porque precisava abrir espaço. Vamos ver aqui. O que que aconteceu. Que eu tô sem munição. Que eu não tô entendendo. Eu vim com munição. Ah, eu acho que eu botei no meu caminhão. Engraçado. Tava ali. Acabou munição. Eu falei. Égua. Como é que isso pode ter acontecido. Quero ver aqui. É... Fazer o levantamento. Como aí. Ah, eu gastei um pente. Um lote de sete meia dois. Então. Vai defender aí essa biroshka. E mais um... Umas quinhentos munição de torreta. É... Tô ficando com fome. Eu já fiquei com fome. Comi um enlatado que veio numa bolsa. E eu quero agora vender os itens. Mas eu quero ver aqui ó. Ahn... Quase quinze nitrato. Que era o que eu vim pegar né. E velho. Nada de chumbo. Nada. Peguei... Peguei quase a mesma quantidade de ferro que eu nem precisava. Eu peguei de chumbo. Ahn... Tem que guardar essa torreta que tá na minha mão aqui. Aí. Vamos dar uma volta na cidade. Coletar alguns itens. E vender outros. Opa. Achei uma máquina aqui. O bom agora nesse... Nesse horário aí. Antes das dez. Pouco antes. Ah... Tá... Tá aberto. Nem... Nem precisa ter nada. Eu vou pegar ração pra comer porque eu tô com fome. Mas só o fato de tá aberto já me deixa feliz. Daí outro dia eu posso vir aqui e ela vai tá funcionando também. Olha lá mulher louca ó. Maluca. O bom agora é desse horário cara. É pegar tudo que eu puder pegar e ir lá vender. Tô subindo aqui numa área que eu não tinha explorado. Tá cinza aqui no mapa. Eu quero ver se eu encontro... Uma escola, um hotel, sei lá. Ia ser legal. Aí ó. Tem essa... Pô, acho que eu vou invadir essa casa aí cara. Mas eu vou direto lá no miolo. Vamos direto lá em cima que eu sei onde é que é. Que é lá no telhado. Dá uma despertalhão. Despertalhãozão. Trezentos munição. Vão de sete... De nove milímetros então. Pode ter gente aberta aqui ó. Carro de braço tudo. Já mata todo mundo. Oi, 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 oi aranha. Bicho feio. Tá vivo né? Tá vivo. Não tá vivo. Não tá vivo. Uh, essa daqui. Tá daqui, essa daqui. É o seu tio que conta piada no domingo. Vão direto lá. Vem aqui, violência. Violência. Cadê o loot pessoal? Ah, tá aqui ó. Ah, vou botar o óculos aí. Pensava botar o óculos em novo. Tô percebendo que tá diminuindo os meus estupolinhos. Eita, nóis. Tem que se abaixar. Um açuzinho. Livrinho pra vender. Mais livrinho. Tem o gasul. Vamos abrir. Maravilha. Papinha de tesouro. Vou botar fora essas porcaria aqui. Papinha de tesouro. Tá. Talvez eu consiga mais em um lugar. Um né? Que já é oito e dez. Sobe meu amigo. Meu amiguinho. Oito e dez então. Dei nove horas eu tenho que tá lá no lugar pra vender? Tem que correr. Essa casa aqui tem uma treta aqui ó. Não, tô conseguindo não aguentar. Vou quebrar isso aqui. Aí. Aí, aí, aí. Vamos lá. Vê o botão pra abrir ó. Ih, já abri. Vamos direto onde interesse. Pode vir galera. Pode vir. Que quer arrebentar todo mundo. Que quer matar todo mundo. Pode vir. Pode vir. Ah, tá vivo ainda. Os seres eles estão vivos. Vem no Joanete. Estava preso lá em cima né. Tá daqui. Pode vir. Pode vir. Não dá pra esperar pessoal. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Oito e meia. E menos uma hora eu tenho que tá lá no comerciante. Com a bag bonita pra vender os itens. Itens aqui. Besteirinhas. Vamos abrir esse negócio. Mas que porcariada. Uh. Essa Samara vem. Ela de vez e quando ela parece assim perdida. Sai. Aparecer os seus amigos? Não velho. Tá. Acho que agora eu não tenho o que fazer. Eu tenho que ir lá pro... Ah, perto apareceu. Vê os seus amigos dela cara. Aí ó. Otário. Meu velho. Tá vivo ainda. Vai explode. Eu quero ele explodir. Tchau. Eu não tenho como te esperar cara. Falou. Vou tentar fazer a cena do filme. Uau. Malandro. Penso que cena do filme. Último grande herói. Matrix. Vamos chegar lá no comerciante né cara. Nove horas. Tá no horário. Preciso faturar um dinheiro. Um duque zero. Um duque zero. Metendo fogo. E eu também quero ver como é que tá... A... Maquininha de doce dele. Vamos arrumar minha bag pra vender os negocinho pra ele. E já vai lá. Vamos ver aqui primeiro. Vai renovar que dia. De cento e setenta e cinco. De cento e setenta e cinco é né. De cento e setenta e cinco renova. Tá tudo bem então. Tem uns itens super completos aqui pra vender pra esse cara. Vai dar um... Uma bufunfa boa. Mais um... Uns livros. Pedras preciosas que eu peguei só hoje nessa mineração. Totalizando um lucro de trinta e seis mil duzentos e setenta e quatro. Vamos ver que ele tem aqui de modificação. Não tem nada. No geral velho. Você tem alguma coisa? Não adianta. Tem que renovar. Ah! Eu posso pegar a fragmentação. Fragmentante aqui. Explosivo eu não quero. Quero a graná... Foguete... Fragmentado. É o que dá mais dano. Ah! Cara... Eu só quero ver uma coisinha. Tô ficando meio putaço. Sete, 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 sete. Ah! Eu tô com todos os livros completos. Confere isso meu amigo. Todos os livros completos. Por isso não vem mais livro. Cabaço. E o putaço que os caras não me davam mais livro velho. Vai ter explicado rapaziada. Tô muito bem então na fita. Tô muito bem hein. Vamo voltando pra casa. Mas vamo tentar fazer um caminho inverso aí. E... E tentar achar umas maquininhas aí pra essa cidade de trás. Vamo voltar pra casa aí pra adiantar o dia porque amanhã o negócio vai pegar tá. E eu quero tá uma hora e meia antes lá dentro daquela base da Lua de Sangre tomando um chá. Com torrado esperando os caras. Não quero ficar na correria. Vamo ver aqui tem uma máquina ó. Já abri aqui um dia. Tô ligado vendo a parada. Tá vermelho. Furtivo. Não vou andar mais pra frente senão vai vir a demonheira. Tem uma máquina também aqui dentro. Morre, morre. Olha. Montei o braço no tiro. Tem uma máquina aqui também aqui dentro. Vamos ver se eu consigo... É vingente se não tem como não vim. Opa filho da mãe vem devagar ô. Vacilão. Quero ver se a máquina aqui ó. Tá vazia. Beleza. Só um pouco de gente vindo. 10 da noite. Morre, corre, corre, corre. É. Primeiro andar do prédio. Tá tudo morto. Ih rapaz. Começou o assassinato. Acabei com a munição. Pô tô com fome. Acabei com a munição. Acho melhor ficar na minha agora. Nossa. Tudo que eu precisava. Um ranguinho. Tô me alugando aqui ainda né. Eu achei uma... Achei uma máquina de doce aqui dentro ó. Peguei umas comidas. Tinha uma lata de cachorro nela. Eu tô tentando pegar uns carros. Cara, veio duas pá. Meu Deus do céu. Peguei duas pá. Level 6. É isso mesmo? Eu tô ficando maluco. Duas pá. Level 6. Cada pá vale 2.100. Sem nada. Se eu botar uma parada nele vai pra 4 conto. Mas é isso aí. Vale muito a pena. Mas é isso aí. Vale muito a pena. Tá legal esse passeio aí velho. Doce de firmeza. Olha só quantas pá eu achei. Quer arrumar ela velho. Polímeros eu não quero. Vamos arrumar esse aparado aqui. Açãozinha de cachorro. Agora eu não preciso. Quando acabar a munição eu vou embora? Oh tá durando isso aqui. 3 pá velho. Cada uma por 2.160. Só tá difícil achar mais maquininha funcionando né. Eu até acho que as máquinas geralmente não estão funcionando. Lojinha de roupa aí. Essa loja de roupa deve ter um. Uma coisa aí pra vender aí ó. O cacete. Tentar tirar na cabeça. Da loja de roupa o que me interessa é os kits de costura. Só o inferno que não vem cara. Não sei o que acontece nessas lojas de roupa. Só vem esses capuz. Parece isso aqui. Uma saia arregaçada. Quem é que vende isso numa loja de roupa? Isso é... Isso é moda? Tá. Eu podia pegar aqui as tintinhas tá ligado. Mas eu tô... Tô ficando cheio de tinta. Eu quero é... Eu quero na real o kit de costura. Só isso que eu quero. Pra poder fazer modificação. Pra poder fazer... É... Colocá-la nas plagaças. E ganhar dinheiro velho. Dinheiro. E ganhar dinheiro velho. Amém do céu. Amém do céu. Poxa, tava aqui de bobeira, violência pessoal, acho que deu a minha hora em, deu a minha hora, não tô achando mais nada, só tô levando cascudo. Meu Deus, esqueci de ver que tem gente se escando sempre, vai na balinha, no coração. Ah, eu deixei o dinheiro no carro ainda, tomara que tenha dado respawn, vou pegar um dukezeiro aqui, esse posto aqui, esse motelzão, ele fica bem na saída da cidade, já tô indo pra minha casa. Um hotel Transilvânia, cacete, não tem nada, porcaria, que porcaria, hein? Vou derrubar essas portas aí, hein? Essas portas dão bem, dão bem de boa pra derrubar elas. Claro, na real, eu não arregacei esse hotel ainda. Eu não arregacei ali, ó. Tem um loot aqui. Ego, ego, filho da mãe, ego. Tem um loot todo pra eu pegar. Aí, ó. Hum, hum, hum. Tá, talvez eu perca um tempo aqui, uma da manhã. E daí vem um latãozinho. Pô, tô arrebentando tudo o negócio aí. Pro lado, vem que vem. Vamos pro inferno, vamos pro inferno. Será que eu não pego nada? Porque só vai vim latão, né, cara? Latão eu tô meio que cheio agora, com os duques sobrando. Ah, mas tem a mola das camas. É, tem mola da cama, cara. Eu vou pegar. Alguém tá ali, ó. Ah, vai vim, gente. Cara, ela só apareceu porque eu dei uma petelecada na porta de ferro. Olha lá, ó. Eu dei uma petelecada na porta de ferro. Vamos ver se eu acertar alguém. Com a broca. Você deu aquele barulho de ferro, tá ligado? Tem. Ah, eu tava com munição. Ih, acabou toda a minha munição. Tá tudo bem. E quando eu acho que quando tu bate que aparece esse barulho de ferro aí, eu acho que é quando ela vem. Não sei que tu não morreu, querido. Nossa senhora. Sem tiro, só vai matar uma gorda. E aí, o último quarto. Capitando porta, cama, privada, espelho, a banheira quando tem osso eu pego também. Eu quero seguir um vídeo lá fora porque eu não quero essa manhada aqui, não. Vamos ver aqui quanto é que deu. Vou jogar fora esse aqui, esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também. Esse aqui também não quero, esse aqui não quero. Reciclável lá fora. Olha, ali de maçaneta deu 13. Certo? De todas as potes que tinha. Inclusive as que estavam quebradas no chão. Tô escutando uma Samara ou eu tô ficando doido? Escutei bem baixinho. Tô ficando doido, né? Será que lá tá meu caminhão? Vamos pro caminhão. Não, não pode ser. Vou carregar aqui. Eu nem tô com munição. Não, mas ela não tá ali, velho. Olha ali, tá no meu caminhão. Mas que vaca. Morreu, seu Kengo. Pronto. Eu não posso atirar com essa arma, tá ligado? Tá muito barulho. Tá, vamos terminar aqui. Tô ouvindo mais gente agora. Mas ela não veio de novo. Por causa do revólver, né cara? Ela chamou a galera, com certeza. Tá, vamos ver rapidão. Esse hotel sempre tem um melzinho também. Sempre, sempre tem um melzinho. Mas o importante é que isso aqui, ó. 172 molas. E sempre vem um kit de costura ou dois aí. Mas o legal é a mola, eu preciso das molas. Tá, vamos embora, vamos. Chega, eu já tô brincando com o perigo. Tô leitando com a morte. Ô base linda, hein. Quero ver se eu dou uma contornada aí com os blocos vazados. E coloco aí aquelas torretas agora. Acho que eu vou passar o dia fazendo isso. Tô chegando aqui na Sapucaí. Isso aqui tá virado numa escola de samba. Sapucaí de verdade. Vou deixar o carro aqui fora. Tá muito colorido, né cara? Olha. Olha aqui. Que cor vermelhada. Do pré amanhecer. Ó. Olha. Que sinistreza. Parece que eu tô no inferno. Praticamente é um inferno. Vou dar uma comunicação aqui. E vamos pegar no dedo. Vamos pegar no dedo as coisas. Porque senão eu vou puxar o que eu não quero, entendeu? Daí não dá, meu. Daí não dá. Daí vamos botar as coisas na Maurícia, guardar. E ver como é que tá ali dentro da base. Ela conseguiu quebrar. Eu não sei, cara, o que acontece. Porque eu saio daqui e eu chego a dar uma contornada com o carro. Pra ver se tem alguma bruaca aí batendo. Pelo jeito as forjas não desligaram também. Isso é bom. Estão funcionando. E aí, Maurícia. Como é que você tá? Tá vazia, né? Já amanheceu com a da manhã. Já passou. Deve ser umas 5 já. Eu consegui esse mapa do tesouro do Nicólo pra gente fazer também. Hoje. Às 5h35 já, meu irmão. Meu Deus. Cara, olha só. Peguei 4 passos. Essa M60 aqui. Deixa eu ver. Não tem M60 aqui? Ah, tem. Tá. Essa M60 aqui eu vou deixar no baú ali em cima com munição. Eu tô com o lance do foguete. Beleza. Eu vou botar algumas coisas aqui no carro, no caminhão. Pra completar aquilo. Pô, eu tô escutando passos aí, hein. É aquela... Deve ser aquela horda que vem sempre no dia do loot sangue. Que é hoje, né? Hoje é o dia do loot sangue. Vamos ver aqui. Fechar 10. Comida, não tinha. Agora tem. Cheesecake, não tinha. Fechou 10. Beleza. Tudo completo. Uma coisinha pra vender aí. Ah, falta munição dessa porcaria, velho. Tem que lembrar da munição dessa coisa linda. Mas eu já vou pegar. Só deixa eu apagar a luz do caminhão. Vou acabar com a minha bateria. Beleza, galera. Eu vou ficando por aqui, né. Aproveitando aí. Já tá amanhecido. O negócio tá bonito. Eu continuo escutando passos. Tô ficando meio que neurótico. Pessoal, deixa o like e se inscreve aí no canal. Pra você receber aí o próximo vídeo que vai vir em Aero de Sangue aí, ó. E aí você recebe e não perde nada. Deixa eu matar gente. Filhas da mãe. Piranhos. Piranhos filhas da mãe. E eu também agradeço muito quando você se inscreve. Quando você deixa o like. Porque isso dá um grande apoio pro canal. Na plataforma do YouTube aí. Tá certo? Então, galera. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. A gente se fala da rola de sangue já daqui a pouquinho. Esse foi Seven Days to Die. E até o próximo vídeo. E aí